12 de agosto, São João Beckman, João nasceu na Bélgica em 1599, seus pais formaram a família de Ames, na mais estrita fé cristã. Ele cresceu como um menino dócil e manso, tinha grande amor à virtude da pureza, que guardava com o máximo cuidado. Destacava-se entre os companheiros pelo respeito aos mestres, tinha uma devoção especial à Santíssima Virgem. Aos 14 anos, conheceu em Malinens, os padres jesuítas, onde João se matriculou entre os primeiros alunos. Aos 17 anos, pediu admissão na companhia de Jesus, pois já era maduro em suas convicções. Foi destinado para Roma, para os estudos de filosofia e teologia. Em seus escritos, se encontra uma anotação com as seguintes palavras, antes mil vezes morrer do que cometer o mais leve pecado ou transgredir uma regra da ordem. João faleceu em 1621. Oremos. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de São João Beckmann, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade, chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Pidei em paz e o Senhor vos acompanhe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.